Estâncias de nuvens vagando no céu, no pampa, silhuetas de potros que pecham no vento, que sofra na noite dos meus ancestrais, e eu a pensar. Eu que me busco no ontem dos tempos, querendo razões para ser o que sou, procurando clarões que mostrem caminhos, indiquem estradas que devo trilhar. E o grito das gentes reboa nos campos, nas matas, nos mares, e se confunde ao aço tinindo, no choque de espadas, machado no anjico, inchada na terra, esporas nos potros que pecham no vento, que sopra na noite dos meus ancestrais, e eu a pensar. Eu que me vejo chegando e partindo, ao lado dos homens de longos cabelos, com barbas de luto e vinchas molhadas, do suor das tropeadas, que nunca tem fim. Que os lenços, vermelhos, que às vezes são brancos, se agitam no tronco das lanças, que rasgam caminhos no meio da noite dos meus ancestrais, e eu a pensar. Eu a pensar nas negras melenas do homem que foi, um dia, mais brancas, que a lã dos merinos se chegam a mim, baú de memórias, de tempo e infâncias, que as silhuetas dos potros, trouxeram da noite dos meus ancestrais, me fazendo pensar.